Boas salvas vindos, eu sou o Mac e hoje aqui no canal vídeo de FIFA 22 onde hoje pessoal vamos trazer aqui um vídeo de footdraft às cegas com o grande Psylocke 22 Psylocke vai estar mais de um bocado connosco em áudio também para quem desconhece esse conceito de footdraft às cegas é muito parecido com o currículo que fazeste-me a fazer com o desert aliás foi de lá que nós tínhamos essa ideia e vamos cair em topo ao vídeo mas antes pessoal não se esqueçam de arrebentar com aquele like para apoiar vamos só para cerca de 400 likes para esse vídeo, eu acredito que chegamos lá se tu me inscreveram ao canal se forem novos e estiverem desse lado e se me quiserem seguir acompanhando as redes sociais, Mac90 no Instagram Mac901 no Twitter e bora lá seguir já para o vídeo Boas aí, mano Psylocke, como é que estás? Como é que é, Mac? Está tudo bem, e contigo? Está bem, está tudo a andar Então olha, vamos lá então, fazer aqui o draft às cegas assim explicando muito rapidamente para quem é novo que eu duvido que o pessoal não saiba o que é que é mas basicamente nós vamos fazer aqui o draft ao mesmo tempo eu e o grande Psylocke e eu vou escolher a equipa dele sem saber o que é que ele tem nas escolhas e ele vai escolher exatamente a minha equipa sem saber também o que é que eu tenho nas escolhas ele vai dizer o número de 1 a 5, eu igualmente isto para equipa, para tática e para treinador depois de equipas feitas, vamos estar aqui um bocadinho de tempo a fazer a nossa equipa para tentarmos ter a química no máximo possível e no final vamos tentar jogar um contra o outro na primeira rodada ok Psy, acho que não me esqueci de nada, certo? Não, é exatamente isso, exatamente isso Já agora pessoal, o link do canal do Psylocke22 vai estar aqui na descrição do meu vídeo e exatamente também no vídeo dele, para quem vai estar a ver, vai estar também o meu link para vocês poderem ver qual é que foi a equipa que eu escolhi ao Psy no vídeo dele e para quem quiser ver a minha equipa que ele me escolheu, é só ver o meu vídeo portanto, se tiverem curiosos é só dar uma olhada o primeiro link vai estar na descrição deste vídeo é só irem lá então ver portanto, é assim, eu vou aqui redimir esta ficha que tenho draft tu tens alguma ficha ou vais... Também, também tenho ficha Tens ficha? Já, estou a entrar, estou a dar o sim mesmo agora Então eu também vou dar o sim, pumba, já está Sim, já tenho aqui, meu Deus, muito bom Então olha, não digas as formações, portanto olha, eu estou-te às honras de seres tu o primeiro a escolher Diz-me o número, portanto são 5 formações, diz o número de 1 a 5 Ah, ora bem Número 5, a última mesmo Tens a certeza que não queres outra? Não, não, essa é mesmo aquela boa para ti Ok, então, eu para ti, amigo, digo-te já Como eu te deixei ser o primeiro, vai-te ser a primeira formação, logo Escolhes a primeira Eita, então, bom, coisa boa Gostas? Eu também, por acaso, vou adorar a minha Digo-te já Ah, e agora tenho aqui a escolha de capitão, já Ai, eu já... Ei Vê lá o que é que vais fazer E tu também, pá, tu também Eu vou meter lá, mano Eu vou meter lá e só dizer-te o número Olha, eu, é assim, vou-te escolher o 5 O teu capitão número 5 Ok, 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 é um bom, é bom, é bom, é bom Ok, então e tu, o que é que escolher é que é o meu capitão? Tu vê lá o que é que tu fazes, né? É assim, eu vou tentar focar Eu na minha tinha dois bons, sabes? Ok Mas, na tua, tu, tu deves ter para aí três bons Eu vou escolher o número 2 Ok, silêncio, awkward Ah, não foi bom Não queres mudar? Não, não, número 2 Eu nunca vou mudar as minhas opções Vá-se sempre as primeiras Ok, 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 ok Ah, tá bem, então Não me parece muito feliz Pode ser bluff, atenção Pode ser bluff Claro, claro Pode ser bluff Então, olha, agora Já temos aqui o capitão escolhido Vamos então Vai-me para mim Eu quero Vou-os ter agora um ponta Ok? Ok Aliás, tu vais-te-me escolher Portanto, já carreguei Diz-me lá Diz-me lá Ora bem Para ti Vai ser o número 4 Ok, ok Ok, 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 pronto Já pareces mais contente Certo E tu, o que é que já tens aí disponível? O que é que escolheste? Já qual que posição? Ponta, ponta também Ponta? Então, para ti é o número 2 Só assim de caras Tem cara de craque Cara de craque Não tenho certeza Mas havia um terrível Havia um terrível E tu conseguiste fugir desse Por isso, é bom Vou aceitar Vou aceitar No seguimento disto Vou escolher aqui um médio Ok Ok Médio na zona central do campo Sim, sim, sim Médio na zona central E já podes dizer o número Epá, agora vai ser o 5 Estou confiante Sim Ah, bem, bem, bem O que é que foi isso? Bem, foi bem Bem jogado, bem jogado Próximo Agora és tu Diz-me Não, agora és tu Ah, pois já tens aí Qual é que é o jogador? Qual é que é o jogador? Qual é que é a posição? Tu estás a... É médio na zona central Médio na zona central também É o 5 Então... Pá Eu vou ser igual a ti Vai ser o 5 também O 5? É, é É Vamos embora, siga Outra vez médio na zona central? Sim, pode ser Médio na zona central Bora Pronto Pode escolher outra vez tu agora Posso escolher outra vez? Então eu vou te escolher Para ti O 4 Vamos tirar uma vez o 4 Epá Sério? Sim, sim Está bem Estava, estiveste perto Estiveste perto Ok Já tens o teu aí? Tenho, tenho Só dizeres também Médio na zona central Número 1 É bom, pá Neste dia já é bom Encaixa aqui Olha, dico-te já É muito bom E a química Dico-te Não podias teres pedido melhor Dico-te já Queres agora o quê? Vamos Médio ali na zona do lado esquerdo Pode ser? Pode, pode, pode Médio central do lado esquerdo É isso? Pode ser O que for Vamos embora Dependendo das táticas Siga Posso mandar o número? Já estou aqui Podes O número 1 Ok, pronto Estás querido Dá-lhe Tu Este não foi difícil 2 Ah Também Pronto, vá É assim Aceitar é mais fácil Aceitar é mais fácil É a vida Está, está feito Vou-te ter um médio esquerdo Do meu lado Do meu lado Diz-me 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 tu o número agora Vou dizer o número 3 Honestamente É um pouco indiferente aqui Sou-te sincero Quer dizer, não Estás a dizer Mais ou menos Olá Não tenho hipótese Não foi mal Diz-me Agora que estou ali a ver Não foi mal Já escolheste aí um para eu escolher? Ah, está aqui Estão todos aqui à tua espera 3 Ok Está bem Estás a ser incrível Eu garanto É assim Quando me mandares a voto Estou curiosíssimo Para ver o que é que eu te escolhi Então vai, olha Vou redimir aqui outro Ok Podes mandar Podes mandar o número Ora bem Eu vou escolher Assim O número 4 Ok Ok Ok, aceitas? Ah, aceito Aceito Tenho aqui um Vou-te ser sincero Esta aqui é importante para mim Ok Se puderes escolher bem Já podes escolher? Esta aqui é importante Já podes escolher Ah, é de caras Que é o Que é o 2 Outra vez Um há bocadinho Ah, vá lá Tinhas tantas hipóteses Tantas, man Isto é assim Isto faz lembrar Um pouquinho da batalha naval Estás a ver? É, é Igualzinho Nunca vi um draft Tão vermelho Fogo, nossa senhora Sim, sim Sim, por aí Então vá Agora dou-te as honras De escolher Outro seguido para ti Calma Eu já estou na defesa Sim, sim Dá aí Um que é para eu Dar um Ah, ok Queres um? Ok, ok Já percebi Ok, então tudo bem Tudo bem, ainda bem Olha Digo-te já Foi bom Por causa da química E eu para ti Vou escolher O 4 O 4 é uma escolha interessante É? O 4 é uma escolha interessante É assim, senhora Ok, ok Não pode ser sempre mal, né? Vamos ao próximo Siga Posso dizer já o número? Agora dois seguidos para ti Podes, siga 5 É o 5 E se quiseres mandar já o número? É o 5 também Toma também Ok, ok, ok Só te digo que foi o melhor jogador Que havia aqui Não era um grande coisa Eu devia ter 5 bons Mas 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 este era Até é fixe Até é fixe E a química até Ficou muito mal Derivado ao que tu me deixaste anteriormente O último do moito defensivo também Não, da minha defesa Vais mandar o número? Para ti O teu último da defesa Vai ser o número 2 Sim Sim Por causa da química ali com o outro Quer dizer Não sei se chegar ali Estás a ver muita coisa positiva Nesses piques Não queres outro? Não queres ter um Olavo? Não, não, não Dois, já está Ok Não foi pior Podia ter sido pior Mas a química até nem foi Nem foi pior Ok E foi terrível Ok Não Fica, é a tua vez Escolha o último da defesa É o número 1 Número 1 Sim, sim, sim Olha, olha Ah Olha o link verde Não está mal Viste? Quem é que é a mim? Quem é? Também já neste link verde Aqui Ah já? Ah boa Mas já foi há bocadinho Eu não sabia o que é isso Siga para os keepers Para os keepers Ah Eu para ti eu digo já É de caras 1, 2 Já É igual Sinceramente estes 5 Estes 5 juntos Não fazem o É assim Eu tenho aqui Jesus Que é lá que queres aqui? Diz-me só Ah, tens aí assim Um assim bom ou não? Está aí um bom Tenho Tenho Interessa-me os que fazem a química É? Ok Então eu acho Para evitar esse Eu vou escolher o 4 Bem Bem Psy Bem 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 Acho que sim Acho que sim Uma boa escolha Para o Redes do Banco? Redes do Banco Pode ser Redes do Banco Fica Normalmente o Redes eu escolho sempre em último nos drafts Mas como Este o que estás a escolher É um pouquinho diferente Sim Então o Redes do Banco Olha para ti é o 2 É igual Já estou bem servido Já? Sim Eu não Se puderes escolher bem Eu agradecia É o 4 Olha 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 Então Olha Sim senhora Estás a ser amigo Viste? Opa Agora os direitos Vou-vos ter tipo da esquerda para a direita Por aí fora Ok Ok Então Já o segundo aqui Há de ser o Um defesa Aquilo agora eles misturam tudo Ui Ok Opa escolhe-me O que é que tu me escolhas um? Escolhe-me já um É Opa tens aqui Três opções boas É Três Eu quero O 3 Então Vou-te ser sincero Aqui na minha Eu gostava mesmo Que tu acertasses Num de dois Faz favor Eu vou fazer a psicologia inversa Tu disseste o 3 Para eu escolher o 3 Do teu lado Será não O 5 Já não escolhá muito tempo Vai o 5 A sério É que tu tinhas um trabalho só Olha tu também aqui Tu era Só podias ter evitado este Quase Estás a ver E tu não o evitaste Está aqui Agora é assim É vida Tinhas um trabalho Mano Fui Disseste qual o 1? Não 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 Era o 5 Era o 5 Já não escolhá muito tempo Vamos ao próximo Ai mano Fogo Tu aqui também só tens um trabalho Quer dizer É um pouco indivíduo Agora que repare Ah esqueces Esqueces Sim sim Escolhe-me um Vai Pode escolher Outra vez Qual é que é? 3 Número 3 Sim eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Ok É o 3 Para ti é o número 1 Coisinha linda Ele está a fazer love Ele está a fazer love Ele está a fazer love Ele claramente está a fazer love Obviamente Não Redimiste Redimiste Obviamente Não Não Nada disso Redimiste 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 Muito bem Já que estamos numa Redenções É o número 1 outra vez Para ti Já assinto caras Já nem espero Assinto caras? Nem esperas? Sim Pronto? Se tu dizes Quem sou eu Para contra... Ei Então Ei Ei É nada Ok pronto Vai Teu escolho 1 5 Ok Aqui Sou-te sincero Daqueles escolhas Que nem valia a pena sair Ai A minha pique foi tão triste De uma forma tão estranha Mas tu começaste bem Dizeste número 1 Que ficavas contente Pois Pois Depois eu percebi outra coisa Vá Siga Continuamos Pode escolher Número 5 Por amor de Deus Com 3 icons E um gajo fixe Como é que é possível Eu vou te dar aqui Um bocadinho de spoil Tu escolheste-me Até agora 4 informes Da treta Nas reservas Mesmo daqueles Que se metem a SVC O meu filme preferido É o atirador Sniper Então vá Eu agora Eu o 2 Toma lá o 2 para ti 2? Olha É o melhor deste pack Vai te encher Deixa lá que o pack é mauzinho O pack é mauzinho Deixa lá Ok Então vá Diga E agora É o 2 outra vez 2 Não Não é não É Não Sério não Escolho tu 2 Não escolhes nada A aceitação é um passo É o 2 Mas não sei se é o que tu querias Tu pode estar a fazer bluff Mas é o 2 Estás escolhido Não mudo de ideias também E tu podes ter um Escolho 3 É um pouco indiferente E esta dói Dá-me só Dá-me só tipo 10 segundos Para eu fazer um 10 segundos de silêncio Pelo jogador Que eu presto-se a perder Não é mau A sério Este não é mau Mas é pá É duro É duro É duro Bem Siga Vamos para outra Bora Eu estou neste momento No último do banco Depois vou passar para as 0 Ah mano Eu não parto a brincar Esses pecos são todos Vandabons Jesus vá Dá-lhe Aqui era só um pinterest Mas tu tens tido Uma pontaria desgraçada Portanto não Partiu ao primeiro Pois É já sabia Aqui interessava-me Um brutal Mas é exato Tinha que ser este Tinha que ser mais um informe Alerta Tinhas aqui dois Se calhar Tinha de ser Como é que tu queres Que eu faça química com isto Pois Essa é exatamente A minha pergunta Para mim Tu é o primeiro também Resultou 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 Ah Bem Bem Resultou Mas já há pouco Pronto Agora fui o primeiro Porque pronto Então olha Vou-te escolher já Assim de caras Dá-lhe Vai-te escolher O número Cinco Do teu lado Cinco Cinco do meu lado? Cinco do teu lado É assim Eu vou-te ser sincero Eu neste momento Estou numa maré Muita bacana O cinco é bem Da bom Mas Havia melhores Ok Mas o cinco já é bem É bom Ok Mas para mim No pé Havia melhores Então Chuta aí um Mas o cinco é top Para ti é um Ok 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 Espero que fiques contente Fiquei 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 Não sei como é Que eu vou encaixar Mas Mas vem ter Pelo menos Para o banho que vai Próximo A mim faltam quatro A ti também 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 E depois o treinador Eu além de Estás-me a escolher Os pequenos jogadores Da face da terra Eu estou a ter um azar Nisto Mas isto aqui Por amor de Deus Sério Os meus pecos São quase todos Beda bons Olha O quatro É Vou-te ser sincero Esta vai-te deixar contente Conseguiste-me escolher O segundo pior Ok Aqui é indiferente Indiferente Só por causa das químicas Talvez aqui Vai para um outra vez Um outra vez É totalmente Como é que é possível Eu acho que mesmo Se tivesse fazer um draft normal Isto devia ser complicadíssimo A sério Ah Se tivesse um draft normal O meu draft Tinha sido absurdo Tinha sido fantástico O que é isto meu Escolhe-me um Pode escolher já um para mim Eu nunca sei Três Eu estou a sabotar Tu ligaste Ah e aí Liguei Fiz um telefone Mas igreja Antes de começarmos E é isto Olha Tu pode ser O 4 Ok Aqui era igual também Neste pack era indiferente Meu Ai Siga Dois para o fim Vamos embora Não dá Não dá Não dá Eu aí Vai ser o número 4 Tá E é o 5 Olha Olha Não dá Não dá Ok o 5 Vamos à última A última Siga Ah mas não 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 pode ser Não pode ser Olha Não pode ser É pá É assim Eu acho que tu aí Merecias agora Acabar aí com o número 2 É igual Estou-te a ser o mais É igual Estes minhas piques de reserva Ai Jesus Olha Tu mereces acabar Eu acho que esta é a cara da tua equipa O que eu te vou escolher agora É o número 1 Ai Eu escolheste o pior Vou-te ser sincero Vou-te ser sincero Havia uma bomba neste E tu escolheste o pior O pior do pack Terrível Dá não dá Dói Bora para o treinador Agora Ok É assim Poça Deixa-me só ver as químicas muito rápido Só para eu ver o que é que é bom e o que é que não é Eu a mim é muito difícil Quer dizer não Pode ser ali um Só me interessa um Aliás tenho aqui 3 que me interessam Por acaso são os 3 da mesma liga Os outros 2 não me interessam para nada Ah eu aí vais escolher o número 3 Ok Aceito E tu É o número 2 Ok também aceito Também aceito Tranquilo Agora Diz-me só Acho que isto podemos dizer ou não Até porque Eu vou-te Eu vou-te Mandar a minha voz Quanto é que tu ficaste de De química Assim sem mexer na equipa Sem mexer na equipa Sem mexer na equipa de química Sim 75 Quanto? 75 Então peraí Eu troquei ali um jogador há bocadinho Quando estava lá Não não eu troquei um ou outro Ah ok Então pronto Foi tipo quando estava a ficar Sim também eu Também eu De química 85 Ok E de pontuação geral 85 Ok Eu tenho 83 de química e 86 de pontuação geral Mas não te deixes se enganar De longe É Estás a ver aquela coisa que aparece ali de lado a dizer jogadores de topo Sim E só te vou dizer isto Não é um spoil Só te vou dizer isto São os 3 brancos E agora E agora Pensa que tu quiseres Eu também tenho 3 brancos Estás a ver Mas pronto Não Mas isto Eu só os gostou Vamos fazer o seguinte então Vamos agora fazer Vamos dar aqui uma pausa Então vamos fazer agora as equipas Pessoal A gente já volta Ok Eu e o pessoal Vamos fazer aqui as equipas Tentar fazer aqui o melhor possível das químicas E já voltamos para tentar jogar um contra o outro Ok Portanto Até já Let's go Let's go Pessoal já temos aqui as equipas prontinhas Com o máximo de química Que pelo menos a mim foi possível E ao PSY também A minha equipa ficou com 99 de química A tua PSY ficou com quanto? 79 79 Pontuação 86 Portanto pessoal Vamos então tentar pesquisar Mas antes disso já sabem Se quiserem ver equipa que eu estive para o PSY 79 de química foi brutal Ao 76 Neste caso É só verem O link está na descrição O canal do Youtube do grande PSY LOC22 Ele também faz live Mas é nas outras Portanto ele um dia vai ver o que é que é bom E vai vir aqui para os vermelhos Agora ele está lá no outro lado Com o meu menino que não é PSYLOC22 Portanto pessoal Muito engraçadas as streams dele Ele tem uma boa apertura de packs Se quiserem dar lá uma olhada Também na equipe e também no canal Sintam-se livres de Portanto vamos pesquisar amigo Yeah 1 2 3 Tunga Olha vou sair do Ultimate Team Ah ok Pessoal já encontramos aqui o PSY Aqui Aqui está PS não deixa mentir Portanto vamos testar aqui forças agora Nós somos dois jogadores profissionais Mais conhecidíssimos no mundo das streams E aí E aí E aí Grande equipe O que é isto? O que é que botou essa equipa? Eu disse que havia aí A tua equipa foi tão rápido Mas não foi tão rápido É o que é feito a pé assim que é ser isto É ser demasiado rápido Mas Mas para quem quiser ver Pausa em si zero para ver aqui Ah shit shit Não te vou dar a bola Nem pensas Isto é Não não na boa Amigos amigos Não negócios à parte Completamente Terrubado Olha Este Izagi Digo-te já Olha Que é com caraças Mas eu tenho as teclas trocadas Desculpas Dois minutos de jogo Já estás com desculpas Os gás não correm O Izagi não se mexe Eu estar a carregar no botão Para correr com o Izagi Eu não carregar É igual E este Heiss aqui Topzão Ah não O arroz é muito bom Desculpa lá Ele é top Xiii Sarkani Conhece o Sarkani não? E a Sarkani é muito ágil Ele tem bom de finesses Ele tem bom de finesses Aí ao close A 3 de química Talpiero Xiii Ai Pessoal já aqui Nós nunca jogámos um contra o outro É verdade É verdade Mas depois tu vais ver Qual é que foi eu Que deixaste de passar por aquele Está fora Está fora pessoal Ah não Ah 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 pessoal Darem para isto Darem para isto Tem 5 icons Ah isso é tu que escolheste Por acaso vou arrumar Não é nada Tu é que mandou-se para o chão Agora é que tu vais ver Claro Agora é que tu vais ver Ah isso acontece É no pipa Ah não Está quieto Está quieto Não Ei Não Não Ah filha da mãe E eu te li Coisa linda Ah jogado de fogo Ai o Ronald está a dormir Entrou pai a zero de química Ah Grande Alex de Elgeman Não Oh Fair play Eu achei que era Era mais justo dar a bola Claramente achei que a bola ali ressaltou em mim E o árbitro não foi justo Ah ok 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 É super Digo-te já Não é Eu tenho um imenso fair play Aliás no item de liga eu costumo dar os jogos Eu não perco porque sou inferior Ok Eu perco porque Eu agradeço Eu agradeço Mas está Mas está o jogo Só o teios contra casados Né Literalmente Porra Mas para cá está lá Gols esperados para mim 0.2 Gols esperados para ti 0.4 Isto é equilíbrio Isto é equilíbrio Não é Não se vê Não se vê Vocês vão lá ver Os sinais não estão equilibrados Como é aqui Ah os prós também rematam pouco Sim 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 Não Isto é aqui Isto é ataque a ataque Isto vai ser aquele gol Que vai fazer a diferença Sem dúvida Entrou o meu único super sub Ui Deixa ver Deixa ver Quem é Não aparece o nome Por que é que não está a aparecer o nome Eu não sei Mas eu não já Ei Correia Opa Correia ao freeze Vai 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 Está ali Está ali Está ali Está ali Ai meu miúdo Anda Cris Cris Aparece bem ao segundo Cara Aparece lá o miúdo Oi Cris Ah 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 Tens o meu chito na baliza Isso é que é chitos mano Fogo Mas ele não é assim muito bom Eu tenho o Stekalundburg a set química Então peraí que eu vou rematar de longe É só você arranjar alguém que saiba rematar Remata com o Inzaghi Se você desrematava com o Inzaghi Corre é beach Mas é só por causa disso O Inzaghi não é Não gostou dessa Bora rice Moreira Aqui muito bem Inzaghi Rematou Dominou É que ele pareceu que foi com as mãos Mas foi com o peito Vê lá Viste este remato Cheio de peito também do Inzaghi E ele parecia que ia colocadíssima Sem dúvida Oi Oi Ai este auto Aquela ia lá Ai este auto Ao bloco do diabo Ai foi às compras Olam Traz um pãozinho aí Traz um pãozinho aí Qualquer almoço Venham cá pá Está tudo a fugir Está tudo com medo Ai não Ai não Está quieto Não Vem Está quieto Não vou Inzaghi Deco Lenberg Esta é a tática não dá Ah Já percebi a da tática Jogo Vem jogar Ah não está Pica Ai ó Chris Ai ó Chris Estás a fazer mano Aí eu pensava que estava fora do jogo Mas não estava E depois ele falhou Ei Ei ó Chris Então mano Bora lá mano É Jamie e ele sabe o jogo Está para jogar por mim Não é pelo Manchester Sabe que eu Estou desmotizado Mas fogo Está a jogar pelo PSY Meu Ah ah está quieto Ai ai que isto é perigoso Ah Lame classe mesmo Esse Lame é rápido Não é Olha Isto Não é muito Ei ó Lame O que é que está a fazer a tua vida mano Jesus Claríssima Claríssima Mas diga já Está lá Foi uma cacetada Uma jogada de novidade É ok Olha a esquerdinha Olha a esquerdinha Olha a esquerdinha Olha boa Estás a bater livre Ah 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 Não Não Está quieto Não Bem dela Piero Já passou malta Já passou agora Não Ai Figil tu E li-seu assim Ai Para o jogo Não estava Corre o Tchumbo Da vida Ai o que é isto Não Que é isto É Não 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 Vem Eu não acredito Bora Bora Deixa assim Deixa assim Tanta Nossa Senhora Dei dos autoblocks Ai, sai, sai bola, sai Não Ai, não, dá-me fris fogo Não Ah, não, não trancou O que foi? O que aconteceu? Nada, nada, só fora de jogo, obviamente Até tremei-te por um segundo Eu senti-te a tremer Já fui, já fui Olha, é que me agrada Já foste E ao quê? E ao Délpierre, que cruzamento é esse? Ai, ai, não respeito Ah, não, 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 não Também estou Vou pedi-las Ai, ai, eu estou Está posto, caramba, bem jogado GG GG, não vai acabar Eu até estou me sentindo mal Não, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Pá, foi bom jogo Foi bom jogo Pessoal, viram o que é a manipulação Aqui foi, ele controlou isto tudo Foi, tudo auto-bloqueio Tudo auto-bloqueio Foi bem jogado, foi bem jogado Já lá vi que estatísticas 7-4 Ganhei até aqui a segunda parte A nível de posse de bola Acho que a primeira parte Foste melhor que eu A segunda parte Acabei por ser Jogar um pouquinho melhor Mas, pá, não deu Não deu, pá, não deu Aquele Inzaghi Não carburou ali na frente É a diferença entre ter o Dalglish Inzaghi, mano É a diferença entre ter o Dalglish Inzaghi O jogador que eu mais gostei De aqui de jogar A BD e Pelé Estou-te sincero É fixe, mano Eu já tive o gajo É engraçado Mas, não sei porque Eu acho que este modo de jogo É mais lento Não sei se tens essa percepção Ele está a 10 Estava, estava a 10 Acho que estava a 10 Sim, sim, sim Ok, eu joguei com ele Já no Ultimate Team E o gajo é muito fixe Gostei muito Sei lá, de quem Do Saka Olha, Saka Acho que estava sempre a correr Tanto a segunda como a atacar Este é o 86 em forma Era, exatamente E... Pai E... Aqui, pá, não estava assim horrível Estava com boa química Não, não Claramente Tu agora nas próximas rondas Vais sofrer Eu pusei de ver o teu vídeo Para ver como é que isso vai acabar A vantagem é que eu vou já acabar o meu Deixa-me só ir aqui para o menu Gantopsy Olha Obrigadão Obrigadão Muito obrigado mesmo Por ter estado aí a gravar comigo Ganhaste um pouco no draft Não tínhamos combinado assim A gente tinha combinado que Ganhava Não Estou a brincar Dois peques de ouro Um peque de Judas Prata Prime Eu vou sacar aqui um grande jogador E tu, pronto Vais ganhar o draft Ganhar vai ser complicado Porque tens isso com 76 de química O gajo que fez isso Foi muito amorzinho Pois foi, pois foi, mano Pois foi Não sei se eu vou perdoar algum dia Adiá Um grande abraço para ti Muito obrigado mais uma vez Tudo bom, mano Pessoal Não se esqueçam mais uma vez De cargarem aquele like Irem também ao link Que está na descrição Para verem a equipa Na íntegra Que eu fiz aqui ao grande Psaia Nossas escolhas Um grande abraço Fiquem bem Até o próximo vídeo E Fui